Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada como toda quinta-feira aí, hoje lançou os novos desafios, só que dessa vez é da última semana, mano Porque a temporada irá acabar daqui 4 dias, então se você ainda não pegou a categoria do passe que você quer Essa é a sua chance, mano, você tem apenas 4 dias para completar todas as missões da semana 10, beleza? E como vocês podem ver aí na tela, a imagem dos desafios da semana 10 são exatamente os desafios que foram vazados no domingo Que eu fiz um vídeo falando sobre esses desafios A maioria deles é bem simples, o primeiro é vasculhar baús nos campos fatais, que é uma fazenda lá no sul do mapa Causar danos de headshot nos oponentes, 250 de dano Vasculhar baús em diferentes pontos denominados, ou seja, você terá que pegar baús em 12 lugares diferentes E essa missão aqui, ó mano, salt de paraquedas atravessando anéis flutuando Bom, eu expliquei no domingo que essa missão você irá fazer no modo replay Mas não, eu peço desculpas, né, ela foi descoberta por causa do modo replay Porém, você tem que fazer essa missão na partida mesmo Quando você tá lá no ônibus, eu vou tá mostrando aí o vídeo na tela Vai aparecer vários anéis flutuando Aparecem muitos, só que você só precisa passar por 10, beleza? Dá pra passar uns 2, até 3 de uma vez assim, se você conseguir, beleza? É bem tranquilo essa missão E vasculhar entre um círculo de pedra, uma ponte de madeira e um trailer vermelho Bom, eu vou estar mostrando aí pra vocês onde é que fica essa recompensa Fica exatamente na posição H4 do mapa Logo acima ali daquele depósito de container e também abaixo da cidade de tomates Fica entre duas árvores É meio que um tronco ali num lamaçalzinho, digamos assim É bem fácil de achar e bem tranquilo, beleza? A recompensa fica logo ali, ok? A penúltima é pra você eliminar oponentes, 10 oponentes E a última missão, eliminar oponentes no parque agradável Que é lá no noroeste do mapa, né? Eu acho que todo mundo sabe onde que fica parque agradável, né? Enfim, meninas, essas são as missões aqui da semana 10 Você tem apenas 4 dias para fazer elas Então, se você não atingiu a categoria que você quer Dá um corre-corre que você consegue Eu, por exemplo, estou na categoria 96 Eu acho que eu consigo pegar, sim, a categoria 100 Porque essas missões, dá pra fazer algumas, né? Fora que tem as missões diárias também que ajudam, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu dou vídeo um vídeo rapidinho Explicando como fazer a missão do vasculhar ali entre o círculo de pedra E também do salto de paraquedas, né? Dos anéis flutuando Que muita gente acha que ficou em dúvida a respeito dessa missão, ok? Então é isso, mano Se vemos no próximo vídeo Aquele abraço Deixa o like também se você gostou Que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano Valeu, falows E eu fui Fui Fui